Fala galera, eu vim aqui para o Autódromo Velotitá, no interior de São Paulo, para conhecer esses dois monstros aqui. Novo Porsche Cayenne, que eu vou mostrar em detalhes nesse vídeo para vocês. Vem comigo! Meu nome é Evandro Enoshita e bem-vindo ao canal da WebMotors. Aqui, toda semana, sempre às terças e quintas-feiras, você encontra um vídeo novo com testes, comparativos e as principais novidades do mercado automotivo. Se você é novo por aqui, ou por um acaso ainda não assina, chega junto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as novidades, beleza? Mas antes de falar de motorização, interior, dinâmica e fazer aquele tradicional passeio na pista, eu tenho que falar sobre o design desse carro aqui. Até porque o novo Cayenne é, na verdade, uma reestilização do carro de terceira geração lançado lá em 2017. Ele ganhou algumas atualizações no visual para deixar ele com a cara mais próxima ao visual dos modelos mais recentes da marca alemã. Começando aqui pelos faróis, que agora perderam aquele formato de gota que eles tinham anteriormente e ganharam essas linhas mais retangulares, bem parecido com o conjunto do Porsche Taycan, que aliás serviu de inspiração para muitas mudanças nesse carro aqui. Para-choque mais agressivo, com essas tomadas de ar aqui maiores, para ressaltar a largura do carro. Não que ele precisasse, né? Afinal, são quase dois metros de largura. E o capô também é novo, porque ganhou novos vincos. Vou falar agora da lateral, que foi o ponto que menos mudou aqui no Porsche Cayenne. Mas antes disso, eu queria destacar essas rodas aqui, ó. São 22 polegadas. Olha o tamanho dessa roda aqui. Comparando comigo aqui do lado, é um negócio realmente de outro mundo, que dá uma cara bem interessante para essa versão aqui Turbo GT, que está disponível só na carroceria Coupé e é a topo de linha desse carro aqui. Bom, agora vamos falar da lateral. As linhas aqui são bem familiares. É uma parte que me agradava muito desse carro aqui e que continua sem alterações. E dá uma cara muito interessante, que puxa esse ar esportivo, que é bem a pegada desse carro aqui. Que apesar de ser um SUV, é um carro que adora andar na pista, é um carro bem nervoso. E que mesmo assim consegue ser usado no dia a dia, porque ele também consegue ser bem civilizado. É um carro de várias faces. Agora bora conhecer a traseira aqui. Essa versão Turbo GT está disponível só nessa carroceria Coupé. Ela é a topo de linha das configurações a combustão aqui do novo Cayenne. E tem essa traseira agora atualizada com essas lanternas com efeito tridimensional. Dando aquela cara bem típica dos modelos mais recentes, mais uma vez aí, da marca alemã. Olha só esse visual aqui. Saídas duplas aqui na traseira. Esse difusor que também foi atualizado em relação ao Coupé anterior. Olha só. É um carro realmente bem chamativo e bem interessante, né? Estou aqui no banco traseiro. Lugar que provavelmente o dono não vai sentar, mas ele precisa saber o que vai encontrar, né? E a parte legal é que esse carro aqui, apesar da aura esportiva dele, ele pode muito bem se passar por um carro de luxo. Ele tem os comandos do ar-condicionado aqui atrás, um ar-condicionado de quatro zonas. Algo que é muito interessante aí para quem vai levar várias pessoas que não gostam do mesmo ajuste de ar-condicionado. Temos também aqui os porta-copos, como um típico SUV. Porta-copos bem generosos, aliás. Um porta-objeto aqui na parte central. E um espaço bem interessante também, ainda mais levando em consideração que a gente está num carro aqui que a pegada não é estar no banco traseiro, é estar no banco dianteiro, né? Se do lado de fora esse carro nem mudou tanto em relação ao Coupé anterior, a história muda completamente aqui no interior. Por dentro, o Taycan serviu mais uma vez de inspiração e esse carro foi totalmente atualizado. Ela só a cores, materiais e também aqui no painel. A gente tem um quadro de instrumentos digital totalmente configurável, inclusive dá para manter aqui o contagiro no centro, como é tradicional dos carros da Porsche. Botão aqui à esquerda de partida, outro elemento tradicional dos carros da Porsche, continua aqui, também foi modificado. Multimídia e outro destaque aqui do interior, que aliás está disponível não só no Coupé, mas também no SUV atualizado, é essa tela aqui, multimídia, bem em frente ao passageiro. Ela traz funções de navegação, outras informações aí, questão do telefone, multimídia, é realmente para atender o copiloto. E inclusive tem um elemento muito legal, que é a telemetria. Ele exibe a velocidade, força G, é bem interessante, bem bacana, principalmente se você leva aqui no banco do passageiro alguém que é entusiasta, alguém que é louco por direção. Além disso, o painel aqui de ar-condicionado foi totalmente atualizado, posição de dirigir aqui, volante ajustável em altura e profundidade, banco também aqui com ajustes elétricos, cinto de segurança ajustável. Enfim, ele continua sendo o Cayenne Coupé que a gente já conhecia, mas com muitos elementos novos aí, que vão agradar principalmente quem gosta de telas, quem gosta de tecnologia. Lista de equipamentos desse Porsche Cayenne Turbo GT, como é topo de linha do novo Cayenne, é uma lista bem ampla e realmente eu vou só citar alguns itens para não estender muito tempo de vocês. Começando pelos faróis LED Matrix HD, que são mais avançados do que os LED Matrix disponíveis nas versões mais acessíveis. Aliás, esses faróis Matrix HD estão disponíveis como opcionais nos carros mais básicos, mas esse daqui é de séries. Bancos com aquecimento na dianteira e na traseira, a gente também tem o painel digital, a multimídia, também como itens de série, tetro de fibra de carbono, freios de cerâmica, rodas de 22 polegadas, os bancos esportivos com 8 vias de ajuste, pneus esportivos, portas com fechamento assistido, sistema de som premium e também interior em fibra de carbono. Além disso, a gente tem aquele pacote eletrônico, pacote de assistentes eletrônicos de condução, ar-condicionado de 4 zonas e também o revestimento do interior aqui em alcântara. Estou aqui com o Cayenne Turbo GT, que como eu falei para vocês, é a versão mais cara grande e mais extrema aqui do novo Cayenne, que não é bem novo assim, é uma restilização, mas que veio acompanhado de vários ganhos aí em relação a desempenho, dinâmica, um carro que já já era muito bom, já era muito impressionante, um SUV que já era pensado para esse uso bem extremo, mas que ainda ficou ainda mais afiado, essas mudanças, principalmente na suspensão, suspensão pneumática, que foi aperfeiçoada e ganhou novos componentes. Para garantir uma dinâmica melhor, não só aqui nessa tocada em pista, se alguém inventar de enfiar esse carro um track day, mas também em vias públicas. A gente testou os modos de direção desse carro aqui, a gente está praticamente numa imersão, num dia de imersão em relação a esse Porsche Cayenne, e a gente testou várias vezes aqui os modos de condução, vários diferentes ajustes e realmente você nota que existe uma diferença de comportamento do carro, tanto em relação a uma tocada mais esportiva, em relação a conforto. A gente chegou a fazer com a versão S, um pouco mais fraca do que essa Turbo GT, a gente chegou a fazer alguns trajetos off-road, que comprovaram que realmente o carro, até em pisos mais irregulares, consegue ter um comportamento muito confortável. É um carro que, principalmente nessa versão GT, ele sempre está pedindo que você acelere forte, ou seja, em vias públicas é muito difícil resistir à tentação de pisar fundo com esse carro aqui, porque ele realmente está, é um carro nervoso, é um carro super na mão, mas é um carro nervoso, que gosta de ser aproveitado ao máximo, é um carro que faz você pisar fundo no acelerador mesmo, e ele está super bom de andar na pista, ele ficou ainda melhor do que era anteriormente, e também super confortável. Ele pode ser, funcionar muito bem como um carro com essa pegada mais de luxo, numa tocada mais suave, ele é um carro super silencioso, andando em estrada, em oitava marcha, é um carro com uma pegada super luxuosa, mas também tem aquela reserva de potência para quando você quiser fazer uma ultrapassagem mais arriscada, ou algo desse tipo, realmente ele não vai deixar você na mão, pelo contrário, é um carro que atende super bem a isso. Em relação ao interior aqui, essas mudanças de painel foram muito felizes, o carro ele agrada bem aquele público que gosta de telas para todos os lados, a tela que existe do lado do passageiro, que replica algumas funções da multimídia. É uma brincadeira bem interessante para passear com um amigo, para passear com alguém que também seja entusiasta, e realmente ajuda a transmitir essa aula de esportividade, essa sensação de estar num carro desse, num V8 poderosíssimo como esse daqui, um carro com mais de 85 kg de torque, para vocês terem uma ideia, uma coisa realmente de outro mundo. E olha só, eu vou dar uma aceleradinha aqui, só para vocês ouvirem um pouquinho, uma palhinha do som desse motor V8 aqui. Calma aí, eu vou distanciar do carro aqui da frente. Não sei se vocês conseguiram ouvir o ronco, mas é uma coisa animal. Vale lembrar que o K&S também tem um motor V8 4.0, tem um ronco muito interessante, mas esse turbo GT é uma coisa de outro mundo mesmo, olha, escapamento de titânio, aquela coisa bonita que a gente vê em carros de alto desempenho, e mais um daqueles motivos que fazem com que eu olhe e pense assim, do tipo, eu amo meu trabalho, porque realmente é uma sensação muito bacana dirigir um carro desse. Eu sei, né, é um Porsche, por mais que seja um SUV, um Cayenne, mas vale destacar que esse daqui é um carro, mesmo sendo um SUV, SUV, e mesmo comparando com outros SUVs de pegada esportiva, ele é um carro com uma pegada muito mais forte do que SUV. Então, você consegue se sorrir, você consegue se agradar com a dinâmica desse carro aqui, mesmo ele sendo um verdadeiro mastodonte, né, um carro enorme mesmo, chama bastante atenção por antipasse, mas também agrada aí aos entusiastas, aqueles que lá no começo, em 2002, quando lançaram a primeira geração do Cayenne, se torciam o nariz para ir para esse SUV, que no final das contas acabou salvando a vida da Porsche, acabou salvando a pele da Porsche, e hoje é um dos principais produtos da gama, e nessa terceira geração ficou ainda melhor depois dessa reestilização. Além desse Turbo GT aqui, que é o topo de linha e está disponível por R$ 1.385.000, a linha do novo Cayenne tem outras duas configurações mais acessíveis, que são o Cayenne S e o Cayenne S Coupé, que eu vou deixar o preço aqui na tela para vocês. Lembrando que esse Turbo GT está disponível apenas na carroceria Coupé. Em relação às versões híbridas, elas também estarão disponíveis aqui no mercado brasileiro, mas apenas em 2024, e quem quiser garantir seu carro, pode participar aí da reserva na pré-venda. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, eu vou deixar duas sugestões de vídeos aqui do lado para vocês seguirem no canal, um abraço e até a próxima!